Oi gente, pois é extremamente apropriado que seja a BBC News que traga a informação que Bolsonaro acaba de virar a nova rainha da Inglaterra, ou seja, tem aparência de poder, mas o poder real que ele tem é desse tamanhozinho, não é? É bem pequenininho. Por que ele trocou de ministro, não é? Mas a condução da crise da Covid-19 deve seguir com estados, congresso e o STF, dizem analistas. Essa é a reportagem da BBC News Brasil, não é? Ou é da BBC News, só. Enfim, se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo. Eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado. E domingo de tarde vai ter a primeira parte da minha conversa com a epidemiologista Glória Teixeira. Não deixem de assistir, vai ser uma conversa, foi uma conversa muito produtiva e vocês vão poder assistir domingo de tarde a estreia dessa programação aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Bem, o presidente Jair Bolsonaro fez valer o peso de sua caneta, como havia ameaçado, demitiu na quinta-feira Luiz Henrique Mandetta do cargo de ministro da Saúde após um mês de embates sobre qual a melhor estratégia para o enfrentamento da pandemia. Para o lugar dele foi escolhido o oncologista e empresário Nelson Luiz Teixe, que foi consultor informal de Bolsonaro para a área de saúde durante a eleição de 2018. Embora Teixe defenda, assim como Mandetta, a política do isolamento social para conter o contágio, o novo ministro chega no governo comprometido com a missão estabelecida pelo presidente de gradativamente possibilitar a retomada de atividades econômicas paralisadas pela quarentena de parte da população. Existe um alinhamento completo aqui entre mim e o presidente e todo o grupo do ministério. O que realmente a gente está aqui fazendo é trabalhar para que a sociedade retome cada vez mais rápido uma vida normal. Ou seja, o mais rápido consiga distribuir o vírus. Esse é o objetivo do novo ministro da saúde. Vamos lá. Para analistas políticos ouvidos pela BBC News Brasil, no entanto, Bolsonaro hoje é um presidente enfraquecido e seu governo não terá forças para ditar uma mudança de rumo na condução da crise. Eles notam que, embora a troca do ministro parece uma tentativa do presidente de demonstrar poder e retomar o protagonismo, concretamente a decisão sobre paralisação de diversas atividades econômicas está na mão dos governadores, com respaldo do Supremo Tribunal Federal e das principais lideranças do Congresso Nacional. Bolsonaro chegou a editar uma medida provisória, lidando poderes para determinar quais seriam as atividades essenciais que não poderiam ser paralisadas por determinação dos governadores e prefeitos, inclusive tentando liberar o funcionamento de casas lotéricas e igrejas em todo o país. No entanto, como eu já fiz a cobertura aqui no canal, o STF declarou na quinta-feira inconstitucionais trechos dessa medida provisória, garantindo aos governadores e prefeitos o poder de estabelecer regras de isolamento, fechamento do comércio e restrição de trânsito em rodovias. Permanece um cenário em que o presidente tem pouca capacidade de influenciar a política pública e coordenar os atores políticos. Nota o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria. Quando o Supremo reconhece a autonomia dos Estados no desenho de políticas públicas de combate à Covid-19, ele limita o potencial de mudança que vem a partir da substituição do Ministério da Saúde. Aliás, eu já tinha dito isso aqui no canal. Ou seja, o Bolsonaro, a partir do momento que o Supremo realizou essa decisão, ele pode trocar ministro, ele pode ficar gritando lá do Palácio do Planalto, mas o poder real dele é muito menor do que era antes dessa decisão do Supremo. A decisão do Supremo basicamente tirou o poder de Bolsonaro, tirou a maior parte, não todo, mas a maior parte dos poderes de Bolsonaro em relação ao combate ao coronavírus. Qual é o problema de Bolsonaro? O problema de Bolsonaro é que o discurso dele contra o isolamento social faz com que mais e mais pessoas desrespeitem o isolamento social, se sentem empoderados para fazer o que aquela direitista fez num vídeo anterior meu, que vocês sabem qual é. Se não sabem, dê uma checada, porque são imagens realmente absurdas, não é? Ela chegou inclusive a morder o guarda municipal, não é? Enfim. Assistam lá. E quem é que está inspirando esse comportamento que desafia as autoridades, que desrespeita o decreto de prefeitos e governadores? É o presidente da república, né? Aí o próprio presidente parece reconhecer seu poder limitado de influência ao se queixar mais uma vez de não ter sido ouvido por governadores e prefeitos antes de suas decisões. Em nenhum momento eu fui consultado por medidas adotadas por grande parte dos governadores de prefeitos. Tenho certeza, eles sabiam o que estavam fazendo. Realmente, eles sabem o que estão fazendo, mas você... Não, Bolsonaro, você não sabe o que está fazendo. E eles não consultaram você porque você falou contra o isolamento social, enquanto todos os especialistas dizem que essa é uma necessidade diante de uma doença que nós não temos os anticorpos, porque é uma doença nova. Ninguém tem anticorpos, não tem tratamento comprovado, é eficaz, tem algumas drogas que talvez ajudem em determinadas circunstâncias e, além de não ter um tratamento já definido, não tem vacina. Numa circunstância como essa, nós temos que achatar a curva da progressão do vírus. Isso é que é importante. Entendeu, figura? Mas vamos lá. Para a cientista política Maria Hermina Tavares, professora aposentada da USP e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, a mudança de comando no Ministério da Saúde, no meio da pandemia, terá um custo alto para o país no enfrentamento da doença. Ela ressalta que a atuação de Mandetta tinha 76% de aprovação popular, segundo pesquisa do início de abril do Instituto Datafolha, o que significa que sua demissão também terá custo político para Bolsonaro. Boa notícia no custo político, porque Bolsonaro tem mesmo é que cair em todos os sentidos, mas o custo alto que ela projeta para o Ministério da Saúde, eu relativizaria. Discordo um pouco da Maria Hermina Tavares. Sim, o Nelson Tite vai prejudicar na imagem, vai prejudicar o comportamento das pessoas, mas vai ter muito pouco poder concreto em relação a prefeitos e governadores, pelo menos por enquanto. A mesma pesquisa apontou o aumento do índice de reprovação do presidente de 33% para 39%, enquanto o percentual de brasileiros que avaliam seu trabalho como ótimo ou bom, oscilou de 35% para 33%. Vamos combinar que ainda está muito alto. Tem que cair mais. Vamos lá, gente, botar o ótimo ou bom lá na casa dos 11, dos 10, que devem ser mais ou menos aqueles bolsonaristas que ficam lendo Olavo de Carvalho e acreditam, né? Acreditam em tudo que estão lendo e acham que aquilo dali é que traz a verdade. Conspiracionistas básicos, né? Tavares também vê Bolsonaro enfraquecido nesse momento de crise. Nós vivemos num sistema presidencialista que não tem presidente. Ele não é capaz de coordenar sua equipe ministerial, não é capaz de conversar com outros poderes no momento em que a coordenação à União Nacional seria importante. É, ele virou a rainha da Inglaterra. Ele não tem poder real, né? Ele se ocupa de atividade de menor importância, tirar o selfie com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, alimentar a minoria que o apoia no Twitter. Bolsonaro não exerce a presidência em nenhum sentido significativo da palavra. Ah, sim, ele encontra apoiadores e passa, assim, a mão no nariz, né? Em vez de passar com uma coisinha como essa aqui e vai apertando a mão de todo mundo, né? É isso que o presidente faz. Se ele estiver assintomático agora e ainda estiver com vírus, ele pode estar passando pra um monte de gente. Em demonstração de alinhamento no contraponto a Bolsonaro, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, divulgaram nota conjunta criticando a demissão de Mandetta. A maioria das brasileiras e dos brasileiros espera que o presidente Jair Bolsonaro não tenha demitido Mandetta com o intuito de insistir numa postura que prejudica a necessidade do distanciamento social e estimula um falto conflito, um falso conflito entre saúde e economia. Desculpe discordar, mas a intenção dele é justamente insistir numa postura que prejudica a necessidade de distanciamento social. Então a expectativa que vocês têm é, no mínimo, muito ingênua, né? No máximo, é claro que isso aí é política, eles estão falando isso pra alfinetar o Bolsonaro, né? Enfim... O Congresso Nacional espera que o novo ministro dê continuidade ao bom trabalho que vinha sendo desempenhado pelo ministro da Saúde, agindo de forma vigorosa de acordo com as melhores... de acordo com as melhores técnicas científicas... o empresário Nelson Tate? Não dá. Não dá, não dá pra ouvir. Olha só, eles terminam assim. A vida e a saúde dos brasileiros devem ser sempre a nossa maior prioridade. É, mas não é a de Bolsonaro. E vocês acharam que vai virar dele ou do ministro? É claro que eles estão jogando politicamente. É claro que eles não acreditam no que eles estão dizendo. Eles estão dizendo isso pra quando Bolsonaro fizer o contrário, eles posarem de defensores da ciência e defensores do cuidado da população brasileira. Embora, nesse caso, uma direita liberal, eu acho que a gente não chega ao ponto do reacionarismo bolsonarista, né? Eles querem cortar direitos trabalhistas, diminuir os direitos sociais, o Estado ajudar as grandes corporações, acabar com a aposentadoria dos mais pobres. Isso tudo eles querem. Não duvide. Mas chegar ao ponto de querer que a população pegue vírus, aí eu acho que realmente só a gente tipo o Zema, né? O Zema que diz que tem que espalhar, né? O próprio Bolsonaro que já sugeriu isso em algumas entrevistas, né? Eu não acho que a direita liberal corporativa chegue a esse ponto, né? Isso tá mais pra direita conspiracionista alucinada que fica ouvindo Olavo de Carvalho, né? Os analistas descartaram o risco de impeachment momentaneamente, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, gente. Enfim. Peço desculpas pelas minhas risadas, mas, olha, quando a besteira é grande, não dá pra segurar, não. E se você gosta do que a gente faz aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.